Item 7, processo 48.500.862.2011.99. Recurso administrativo interposto pela Light Serviço de Eletricidade SA, em face do alto de infração 71.2011 da SFE, que trata da verificação do cumprimento no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010, da coleta de dados e de apuração dos indicadores de continuidade individuais e coletivos, bem como compensações financeiras devidas a consumidores. O diretor relatou, o doutor Romeu D. Sete Rufino, de forma que há pedido de sustentação oral. Em 17 de maio de 2011, a SFE emitiu o termo de notificação nº 59, registrando 11 constatações, 14 não conformidade e 7 determinações em decorrência de fiscalização para verificar o cumprimento por parte da Light do disposto no modo 8 do Prodiste. Em 9 de junho de 2011, a Light apresentou manifestação ao termo de notificação, requerendo o seu arquivamento e um prazo de pelo menos 180 dias para o recalco dos indicadores individuais e coletivos e das eventuais compensações ainda devidas. Em 30 de novembro de 2011, a SFE lavrou o alto de infração nº 71, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 17.718.000,00, contra a qual a Light interpôs recursos administrativos em 6 de fevereiro de 2012. Em 27 de junho de 2012, a SFE, em sede de juízo de reconstrução, reduziu o valor da penalidade aplicada para R$ 17.379.000,00, por meio do despacho de 2.437.2012. Em 28 de janeiro de 2013, a Procuradoria Geral da ANEL opinou pelo conhecimento e parcial aprovimento do recurso administrativo. Em 22 de abril de 2013, a SFE apresentou considerações adicionais acerca da não conformidade N7. Em 18 de dezembro de 2013, a SRD apresentou análise sobre o recurso interposto pela Light, que analisou a meu pedido. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Marcos Rodolfo Kessler, representante da Light Serviço da Intercidade. Senhores diretores, demais presentes, bom dia. Em nome da Light, eu agradeço a oportunidade de mais uma vez ocupar essa tribuna. Bom, como está descrito no relatório, trata-se de processo de fiscalização resultando de uma multa no valor de aproximadamente R$ 17.000.000. Inicialmente, eu faço uma ressalva, porque obviamente não conheço a decisão que se pretende proferir aqui, e caso essa decisão seja no intuito de cancelar ou converter em advertência as não conformidades 3, 6 e 7, a minha fala e o meu pedido ao final, eles perdem eficácia. Bom, o tema é demasiado denso para que eu possa aqui, dessa tribuna, fazer a exposição que seria a necessária no intuito de reiterar e reforçar as manifestações que a Light apresentou ao longo do curso, do processo e do recurso administrativo. Trata-se de uma multa, como já disse, R$ 17.000.000. Onde apenas esses três itens que citei, 3, 6 e 7, eles respondem por um valor de R$ 14,5 milhões. E apenas um item, o item 7, aproximadamente R$ 8 milhões. Por que digo isso? Porque, como não vou ter aqui a oportunidade de me detalhar, dada a densidade do tema, eu trouxe apenas um ponto que entendemos que é fundamental e mostra que existe oportunidade ainda para que esse processo volte às instâncias técnicas e possamos, então, ter uma decisão que condiga, de fato, com o que a Light procede, como que a Light lida com seus clientes e no seu processo de gestão da rede no reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Tinha uma apresentaçãozinha, não sei se ela está ok. Não? Bom, estão seguindo aqui. No caso da INSET, doutor Romeu, temos a seguinte situação... Só um instante, a apresentação não... Hein? Ah, não está abrindo a apresentação? Mas... Você julga indispensável? Não, não, eu consigo seguir sem o apoio. Eram apenas duas lâminas, doutor Romeu. Pegando o caso concreto da INSET, a conclusão a que chega a fiscalização é de que a Light, no ano de 2010, ela procedeu em 93% dos expurgos por dia crítico de forma indevida. E não está errada a conclusão da fiscalização. O que ocorre é que a fiscalização, ela utilizou um arquivo, uma base de dados, dos registros de ocorrências da Light, que não continham todos os dados necessários para que esse cálculo fosse feito. O PRODIST estabelece um conjunto de regras e de tipos de ocorrências que devem ser consideradas. Ao gerarmos esse arquivo, inicialmente, ele não foi com todas essas informações necessárias. No curso do processo, eu poderia discorrer aqui por que as informações não foram prestadas da forma correta, mas essa é uma questão já superada ao longo do processo. Na instância recursal, e era apenas isso que eu evidenciava na apresentação, a Light demonstra e informa a fiscalização de que aqui existe um novo arquivo, completo, segundo, inclusive, que estabelece o PRODIST, sob o qual, se forem refeitos os cálculos desta N7 em específico, temos a condição de verificar que esses 93%, eles não são, eles não refletem, de fato, os procedimentos que adotamos para fazer os expurgos do dia crítico. Então, a fiscalização, ao responder a isso, na exposição de motivos do recurso ao alto de infração, ela entende que já fez essa reapreciação no momento do termo de notificação, e, portanto, não caberia uma nova apreciação. Mas existe aqui um fato novo. O fato novo é que, na instância do recurso ao alto de infração, a Light, percebendo que o arquivo entregue anteriormente, ele não era suficiente, ela gerou um novo arquivo. Mas esse arquivo, no entendimento da fiscalização, naquele momento, ele não foi analisado. Então, o nosso ponto aqui, doutor Romeu, e o que digo aqui vale também para a não conformidade número 3 e para a não conformidade número 6, existem fatos que são possíveis de reverter. O caso da N7, eu trouxe ele porque ele é o mais material de todos. Existe um fato novo que não foi analisado. Então, o nosso pedido ao final dessa manifestação é que o processo seja retirado de pauta para que possamos voltar às bancadas técnicas e refazer a repreciação disso. Porque a Light é uma empresa que preza pela relação com o seu consumidor. O número de 93% de erro no expurgo do dia crítico no ano de 2010, ele não condiz com a nossa realidade. E com a forma como nós nos relacionamos com os nossos clientes. Então, encerro aqui reiterando que o valor apresentado pela fiscalização, ele procede com base no dado que foi analisado. O dado analisado não é completo. A Light apresentou dentro do período recursal o dado completo para que fosse apreciado. Ele não foi apreciado. Então, o que pedimos é que o processo retorne para que se possa fazer a precisa avaliação dessas questões referente a essas três não conformidades. Muito obrigado. Eu vou acatar o seu pedido e vou, então, aguardar um pedido de reunião que pode ser comigo, como relator, eu vou envolver as áreas. E daí, dessa reunião, desdobra essa... aprofundar essa questão. Então, está retirado o processo de pauta. Próximo item.